Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu estou gravando de dia, porém não sei a hora que vocês vão assistir Vamos aqui gravar aqui com o carro 071 A saída da garagem aqui, ó Aqui os carros estão bem apertados Tentar gravar pra vocês até o ponto final aí da linha 516mm Está bem apertado aqui, viu? Opa, Deus Está bem estreitinho Vamos embora Tomara que a câmera não caia Com as trepidações Acho que esse ângulo aí ficou legal Uma visão boa aí Então é, saindo da garagem aí com o veículo 63071 O Millennium BRT Super articulado E aí está a minha linha de origem aí É 516mm Então galera, é isso aí Sérgio Moreira com vocês Ouvimos duas Um videozinho aqui de madrugada Agora em 4h22 Saindo aí no PPP Terminal primário aí Final do ônibus O carro 065 Acho que eu falei errado O carro 065 Na verdade 071 Era o carro que eu estaria escalado Mas ele estava com ficha Para arrumar e aí Estou com 065 Então vamos aí Vamos indo aí para o ponto final Colocando aqui a LBR Ali está a minha mochila Esse percurso aí Gira aí nele De 7 De 7 a 10 minutos Aqui a vez é meio complicado Partiu par squid Segura aí Ok Agora Parcelsa galera Dech Dech Então Isso Isso Dech Dech Então aqui estamos aí na estrada do Alvarenga, sentindo Vila Missionária, trocando ideia com vocês aí Agradecendo cada inscrito do canal, cada um aí que está sempre colaborando com o canal, sempre escrevendo, interagindo com a gente Fico muito feliz com a participação de vocês, agradeço muito Eu postei esse anjo da câmera Estou falando aqui que ele está replicando ali na tela do cima Então galera, agradecendo muito a vocês aí, todo o Brasil, até algumas pessoas de outra parte aí Não, vai ficar todo mundo sem entrar na guareta Olha o pézinho aí, Thiaguinho Os colegas ali esperando o ônibus para ir para a garagem Perguntando do malote, malote é simplesmente uma pasta Que vem aí a chave da guarita e parece que a primeira o carro não trouxe Não, vai ficar todo mundo sem nada Não, vai ficar tudo bem Tchau, tchau. 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 E aqui chegamos no final do nosso ônibus. Faltando aí cinco minutos para a gente fazer a nossa primeira viagem. Então é isso, galera. Vídeozinho rápido. Saindo da garagem. No final aqui do vídeo eu mostro aí o carro para vocês, beleza? No final aqui eu vou mostrar o vídeo do carro aí por fora. Galera, esse aí é o carro aí que eu vim com vocês saindo da garagem. É o 065 Millennium BRT aí super articulado, tá? Então é só para vocês dar uma visualizada aí que eu comecei o vídeo sem mostrar o carro. Então esse é o carro aí. É o 065 aí o Millennium BRT super articulado aí ano 2013, tá? Então é isso aí vocês que deram o play e assistiram até agora. Não esqueça de comentar para eu saber que você esteve aqui. E seu like é muito importante. Um grande abraço. Um grande abraço.